É de... Tô com você até o fim. Aqui quem fala é o comandante. À esquerda da aeronave temos uma linda vista do Grand Gale. Falei que a gente ia voar! Como é que o Tom Cruise faz isso? Eita porra! A gente tá na casa! Você não vai gostar. Não, eu tenho certeza absoluta de que eu não vou mesmo. A minha casa achou a gente. Quem mandou aquele troço? Meu criador. Ah, claro. Os simpiontes não vieram pra cá por acaso. Tavam fugindo. De quê? Qual é o nome dele então? Não. Não? Nós temos uma coisa que ele quer. Se ver, não continuar vivo. Tudo vai... acabar. O que a gente faz? Precisamos de um desfaço. E aí, irmã? Quentinho. dar pra parar de bater nas pessoas? Qual é o seu problema, cara? Foi mal! Chegamos bem longe, você e eu. Mas a gente tá ferrado! O mundo não vai sobreviver se vocês continuarem juntos. Nós precisamos dele. A gente é do mal, né? Ô, Céu! Em algum momento da vida, todo mundo... precisa fazer sacrifício. Ed... Ed... Tô com você até o fim. I always remember you... Ó, a gente só tem isso aqui de grana. Que sensação é essa, Ed? Que sensação? Parece que eu não tenho mais problema da vida! Não! Acho que você quebrou meu pé. Ed... Me dá mais dinheiro a ele.